As Vinhas da Ira é um dos grandes clássicos do John Forge e com certeza uma das obras mais importantes da história do cinema. Ele é baseado no livro do John Steinbeck e conta a história de uma família de Oklahoma que depois de perder a sua fazenda durante a Grande Depressão de Trinta, parte de uma viagem até a Califórnia em busca de oportunidades e de uma vida melhor. E durante esse trajeto os personagens se deparam com situações de pobreza e de injustiças sociais, impressões que aos poucos se traduzem em uma consciência de classe, em um senso de união daquele contexto. Mas o filme não trata essa consciência por uma perspectiva obviamente ideológica. A construção política dos personagens, especialmente a do personagem do Henry Fonda, nasce da experiência de vida deles. As famílias perdem as suas terras para os bancos, estão sendo sempre exploradas e nunca existe um inimigo visível. O inimigo é uma injustiça social que está implícita na natureza das coisas, que está implícita nas experiências que aquelas pessoas passam. o que é um tema bastante Fordiano, essa luta do homem contra o movimento das coisas, essa busca por um equilíbrio entre o bem-estar do indivíduo e do meio social como um todo. O filme possui imagens muito marcantes para ilustrar tudo isso. apesar da fotografia do Greg Toland partir de uma premissa realista e até um pouco documental em alguns momentos, ele consegue estilizar também muito bem algumas sequências, especialmente no sentido de evidenciar elementos sombrios das situações e das paisagens. Ainda que o Vinhas da Ira possua esse tom desolador, o filme não é completamente desesperançoso. Ele evidencia esse momento histórico penoso, mas também revela um senso de luta que nasce nos personagens, revela um senso de união familiar e de comunhão coletiva que é uma marca muito importante do cinema do John Ford de modo geral.